Chiado da Chinela 100% Forró Puxa a metal filhada, puxa a metal! Olha o swing, olha o swing! É chiado da chinela, ouvir! É dançar, que é contagiante, olha o Brasil! Venceu com ele! É onda! E muita, papai! Bora, bora, bora! O DJ Evandro Júnior, que é chiado, é onda! Não tente sabotar, que tu quebra a cara! Seu plano deu errado e você vai gofar! Porque na chiado o sucesso não para! Mas o DJ Evandro Júnior, que é chiado, é onda! Não tente sabotar, que tu quebra a cara! Seu plano deu errado e você vai gofar! Porque na chiado o sucesso não para! Se liga, meu amigo! Se toca, meu amigo! Não leva o desaforo, confusão é comigo! Se liga, meu amigo! Se toca, meu amigo! Não leva o desaforo, confusão é comigo! Ele não leva o desaforo! Alô, meu patrão Pereira! Alô, Fábio Doido! O DJ Evandro Júnior, que é chiado, é a onda do momento! Agora vai bombar, agora vai bombar! Bumba! Bumba! Tá com fé, é a onda! Pode copiar, pode copiar! Bumba! Bumba! Se liga, meu amigo! Se toca, meu amigo! Não leva o desaforo, confusão é comigo! Se liga, meu amigo! Se toca, meu amigo! Bora, mamão, mamão! Se liga, meu amigo! Se toca, meu amigo! Não leva o desaforo, confusão é comigo Se liga, meu amigo, se toca, meu amigo Não leva o desaforo, confusão é comigo O DJ Evandro Júnior com a Chiada é onda Não tente sabotar, que tu quebra a cara Seu plano deu errado e você vai gofar Porque na Chiada o sucesso não para Mas o DJ Evandro Júnior com a Chiada é onda Não tente sabotar, que tu quebra a cara Seu plano deu errado e você vai gofar Porque na Chiada o sucesso não para Se liga, meu amigo, se toca, meu amigo Não leva o desaforo, confusão é comigo Se liga, meu amigo, se toca, meu amigo Não leva o desaforo, confusão é comigo É a onda do momento, a Chiada e o DJ Agora vai bombar, agora vai bombar Bumba, bumba Tá com fé? É a onda, pode copiar, pode copiar Bumba, bumba Se liga, meu amigo, se toca, meu amigo Não leva o desaforo, confusão é comigo Se liga meu amigo, se taca meu amigo, não leva o desaforo para o mamão Se liga meu amigo, se taca meu amigo, não leva o desaforo, confusão é comigo Se liga meu amigo, se taca meu amigo Eita forrosa! Olha a coisa! Te ama, te não ouvir! Lá no meu quadrão, vou furiar! Isso é de muriar! O homem doidão! Isso é fora, mamão! Comecei com ele é a onda, véi! Ciado, dó, cici, cinelo! Olha, você vai ficar rouco se continua passando Aqui não é no grosso, nem no fino e nem na graça E aí? Não fossa! Se liga não, o tempo, pois assim não há quem possa Já falei, não fossa! Não fossa! Com força já é santo acordeão, bota pra cima! É cheio da chinelo, viva o papá! Bora, 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 bora! Olha o balançado que o forrozeiro gosta Pega a mulherada, bota o da coxa e vamos embora E pra cantar forró, tem que ter gogó, tem que arrochar o nó É isso que o povo gosta, seu doidinho Não adianta enganar, vamos para com esta moça Você vai ficar rouco se continua passando Por isso, ô garoto, já vou logo lhe avisando Que não é no grosso, nem no fino e nem na graça Se liga não, o tempo, pois assim não há quem possa Tu força, tu força, tu força, tu força, tu força não Sucesso já tá chegando estourado total, é isso aí Olha, você vai ficar rouco se continua passando Por isso, ô garoto, já vou logo lhe avisando Aqui não é no grosso, nem no fino e nem na graça Tu força, tu força, tu força Se liga não, o tempo, pois assim não há quem possa Tu força, tu força, mais um sucesso Toca, toca a metaleira, que o forrozão tá legal Eu vou fazer zoeira, eu vou abarajerar Eu sou da putaria, sou forroseiro moral Se você não é bobeira, você pode se dar mal Puxa da tua filhada, puxa da tua filhada E é contagiante, dançante, é envolvente Subir nessa banda, veste remexe com a gente Onda metaleira, vai levantar ou gostar ou Puxa a metal, filhada, puxa a metal Tem mulher se requebrando, mexe pra trás, rei pra frente Tiado da chinela, tocando, putando quieto Tá na bocada, o povo copia que é moral Puxa a metal, filhada, puxa a metal Puxa a metal, puxa a metal, eu vou fazer zoeira E vou abarajerar Puxa a metal, filhada, puxa a metal Eu tô no forrazão do asa, sou forroseiro moral Puxa a metal, filhada, puxa a metal Se você não é bobeira, você pode se dar mal Puxa a metal, filhada, puxa a metal E é contagiante, dançante, é envolvente Subir nessa banda, veste remexe com a gente Som da metal, vira, vai, levantar o bastão Puxa a metal, filhada, puxa a metal Tem mulher se requebrando, mexe pra trás, rei pra frente Tiado da chinela, tocando, putando quieto Tá na bocada, o povo copia que é moral Puxa a metal, filhada, puxa a metal Olha a metal, era show do cheiro da chinela É limpinho, é gostoso de ouvir É a melhor de Manaus, papai, vamos dar pra cima Vamos aí, pô Vamos embora Pra um bar Bebê Aí, levanta Vamos embora Tomba Bebê Cai Levanta 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 Acaba safado Tá na zoeira Só gosta de mulher firmeira Mulher direita Cabra não quer Fica com raiva E aí tá briga com a mulher Eu já quis me mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te mudar Eu vou te ouvir Vai, pronto Vai, 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 vai Vamos embora Pra um bar Bebê Cai Cair, levanta Vamos embora Brumba Bebê Cair, levanta Bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta Corra, não chega mais, chega lá, ouvindo Direto do Fosão do Asa Pela Amazônia FM, 101,5 Alô, Alisson Zandapá Alô, meu Fosão Paulo Moura Amazon Info Informática Alô, Pereira, papá Alô, Zúnior, Mercadinho Zemeide Eu já quis me mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir E a farra agora é meu lugar Vamos embora Vamos embora Bom bar Bebê, cair Levanta Vamos embora Bom bar Bebecai, levanta Bebecai Levanta Bebecai, levanta Bebecai 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 Por um raparigueiro Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se for cima, fica bom, eu roubo a remédio Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se for cima, fica bom, eu roubo a remédio Gessela, Gordião Bora, bora Eu pego a mulherada e a gente se bagaça Pode matar cana, só pode ir na farmácia Eu vou beber remédio, sem que me dê graça Eu quero me acabar com as quegras na cachaça Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se for cima, fica bom, eu roubo a remédio Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se for cima, fica bom, eu roubo a remédio Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se for cima, fica bom, eu roubo a remédio Ai, 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 mulher, tu é um tédio Se for cima, fica bom, eu roubo a remédio Eu vou beber, vou farriar, curtir a noite, eu tô afim de vaqueirar, eu vou beber, vou farriar, não vai gofar, curtir a noite, desce comigo e vamos embora papá. E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo mulher, o jão não saiu daqui, no cu que der e vier, e tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo mulher, botar mais uma pra mim, que o jão não vou pro camarão, tá chovendo, e tá chovendo mulher, o jão não saiu daqui, no cu que der e vier, e tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo mulher, botar mais uma pra mim, bora, bora. Se a mulher reclama que não tá dando no couro Se liga meu amigo, cuidado com o fura-olho Se liga meu amigo, cuidado com o fura-olho Se liga meu amigo, cuidado com o fura-olho Se a mulher reclama que não tá dando no couro Bora bravo papai! Queima rapariga, queima queigarão Chama a putanhada que hoje eu quero é passar mal Queima rapariga, queima queigarão Chama a putanhada que hoje eu quero é passar mal Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta sábado e domingo e volto na segunda-feira Quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta sábado e domingo e só volta na segunda-feira Eu digo é cera, 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 viver na bagaceira Ré, 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 viver no cabaré Cera, 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 viver na bagaceira Ré, 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 bora, bora! Na sua boca eu viro fruta Olha que eu tô bebendo Na sua boca eu viro Eu quero ir pro forró E pra bagaceira, sexta sábado e domingo e só volta na segunda-feira E pra bagaceira, sexta sábado e domingo e só volta na segunda-feira E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Hoje eu não saio daqui, tô pro que der e vier E tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, mulher Bota mais uma pra mim, que hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Hoje eu não saio daqui, tô pro que der e vier E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Bota mais uma pra mim, que hoje eu vou pro cabaré A festa tá bombando, tá bonita, tá legal Tem loura, tem morena e eu já tô passando mal Aqui tem claradinha, tem santinha pra escolher Mulher de todo jeito tem pra mim, tem pra você O uísque, o rédip, o cerveja, todo mundo bebo As mina tão chapada e eu já tô falando grego Nessa brincadeira falta homem pra tanta mulher Eu vou passar o rolo e hoje ninguém me segura Já tá combinado, no AP vai ser loucura Vou botar meu carro na corteira e enchei, mulher E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Hoje eu não saio daqui, tô pro que der e vier E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Bota mais uma pra mim, que hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Hoje eu não saio daqui, tô pro que der e vier E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, mulher Bota mais uma pra mim Segura aí, segura Que família batiu no litro, olha aí Que família, por razão do azar Dá uma bolada, dá uma arregolada Chama a charada, do outro lado vai Dá outra agolada Fica turbinada, Angélica se garante Gosta de beber, o isque corre de burro Cachaça, 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 cachaça E ela não quer saber de nada Cachaça, 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 cachaça E ela não quer saber de nada Chegando da quimera Tá, tá, vamos, você toma Cuba E piota Mulher gosta de gaia, cerveja, cancelada Gosta de barro e de forró Mulher gosta de um beijo, molhado de desejo Gosta do bom e do melhor Mulher não quer ser rodouro, está de fogão Mulher não quer ficar em casa de plantão Mulher não gosta de ser de cidadão e nada É perfeita para amar e ser amada Mulher andar aí pra nós conhecer Gosta de luxo, de carro, tipo Mercedes Toda mulher é louca por uma balada Mulher que se garante Gosta de beber Cachaça, 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 cachaça E ela não quer saber de nada Cachaça, 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 cachaça Ela não quer saber de nada Cachaça, cachaça Mulher gosta de um beijo, molhado de desejo Gosta do bom e do melhor Mulher não quer ser motorista de fogão Mulher não quer ficar em casa de plantão Mulher não gosta de sentir cidadão e nada Mulher foi feita para amar e ser amada Mulher adora aí pra nós conhecer Gosta de luxo, de carro, tipo Mercedes Toda mulher é louca por uma balada Mulher que se garante Gosta de beber Cachaça, 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 cachaça A dança do André Brasil Abre o sol no porta, a mala e volta a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o sol no porta, a mala, põe a gata pra dançar E dá-se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando a chiado toca essa nação, vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando a chiado toca essa nação, vai atrás E sabendo que a nação é um lindo e dois Quando a chiado toca todo mundo, grita, grita, grita Bora! Ô, 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 ô Abra o sol no porta, a mala e volta a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porto, a mala, põe a gata pra dançar Veste mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando a chiado toca essa nação, vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando a chiado toca essa nação, vai atrás Abre, 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 abre A, 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 abre, 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 abre E quem sabe se me entus A, 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 a A, 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 a Mas abre o soro, bota a mala e bota a gata pra dançar É se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o soro, bota a mala, põe a gata pra dançar É se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando é cheado toca essa nação, vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando é cheado toca essa nação, vai atrás Desabarpa Eu tô sabendo, despedido e endoitu Quando é cheado toca todo mundo gritar Boa! Eu, hein? Siba! Olha que eu tô bebendo pica Bebendo cerveja Vaquerando as gatas Escolhendo a pressa Fumando e dançando Chiado é a banda Encostando nela Só no disco Olha que eu tô bebendo Bebendo pica Bebendo cerveja Vaquerando as gatas Escolhendo a pressa Fumando e dançando Chiado é a banda Encostando nela Só no disco Sou namorador Minha vida é viver de forró em forró Nessa que eu vou Todo final de semana eu fico Bebendo pica Bebendo cerveja Vaquerando as gatas Escolhendo a pressa Fumando e dançando Chiado é a banda Encostando nela Olha a metalera show Chama aí, filho, beijos Olha que eu tô bebendo pica É bebendo cerveja Maquerando as gatas Escolhendo a pressa Fumando e dançando Chiado é a banda Encostando nela Só no disco O que eu vou Sou adorador Minha vida é viver de forró em forró Nossa, que eu vou Todo final de semana eu fico Meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio da putaria No poste de gasolina André Brasil, moral Canta aí Meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio da putaria No poste de gasolina Bora! Encontraram a moçada Tomaram uma gelada Só ando arrumado No meio da mulherada Sou um trem bom e arretado Aqui tá muito bom Bom, bom, bom Carro turbinado Olha meu carro turbinado aqui Meu amigo Luciano Mais conhecido como Michel No Tromone E no trompete O melhor de Manaus A sensação do cheiro da chinela Vou vovô Puxa, Jessé, filhada, puxa, Jessé Abre a mala e solta o som Eu gosto de zoeira, eu tô na putaria Tô doido por mulher, engenada todo dia Eu gosto de zoeira, tô na putaria Tô doido por mulher, engenharia todo dia Ao vivo, pelo Amazon, da PM 100.000, 05 Meu pai, paga minha faculdade Só quero ser doutor, eu não nasci pra estudar Sou formado no meio da putaria Do post de gasolina, até o Brasil Meu pai, paga minha faculdade Só quero ser doutor, eu não nasci pra estudar Sou formado no meio da putaria Do post de gasolina, eu saio papai Voltaram a moçada, tomaram uma gelada Soando arrumado no meio da mulherada Sou o vovô, vovô, noia Que tá muito bom Carro turbinado Puxado da chinela e confusão total, papai Puxa, Jessé, filhada, puxa, Jessé Abre a mala e salta o som Eu gosto de zoeira, eu tô na putaria Sou doido por mulher, engenada todo dia Eu gosto de zoeira, eu tô na putaria Doido por mulher e assarço todo dia Eu gosto da de zoeira, eu tô na putaria Sou doido por mulher, engenada todo dia Eu gosto de zoeira, eu tô na putaria Sou doido por mulher, engenada todo dia Eu já peguei carona, já peguei a soledadra Na hora a noite inteira, bebo, bebo sem parar Vem dessa porra, gosta de rebarigar Eu já peguei carona, já peguei a soledadra Na hora a noite inteira, bebo, bebo sem parar Subir dessa porra, gosta de rebarigar Amazônia, foi informática, tecnologia em suas mãos Quando eu tô na porra, sou um cara comentado Eu tô cantando quem entra, o meu nome é divulgado Eu fico na frente do balcão, isso Bebo, bebo, a noite inteira, rodeado de mulher Quanto mais eu bebo, aparece uma filé Loura, é morena, é mulata, enfocada Lá chega a hora Não quero mais ir pra casa Já peguei carona, já peguei a soledadra Na hora a noite inteira, bebo, bebo sem parar Vem dessa porra, gosta de rebarigar Eu já peguei carona, já peguei a soledadra Na hora a noite inteira, bebo, bebo sem parar Subir dessa porra, gosta de rebarigar É, você que tá na escuta da 100 mil vírgula 5, cheiro da cinela daqui a pouco tem O mais novo sucesso do posão, cheiro da cinela Confusão é comigo, meu amigo Tá pedindo Cadê a banquina, vem da infeliz no forró aí Lembra da Univaga? Cadê o meu forró, sou um cara comentário Eu tô cantando quem entra, meu nome é divulgado Eu fico na frente do balcão Bebo, bebo, a noite inteira, rodeado de mulher Quanto mais eu bebo, aparece uma filé Lourent é morena, é mulata, é invocada Quando chega a hora Não quero mais ir pra casa Já peguei carona, já peguei a soledadra Já peguei carona, gosto de rebarigar Já peguei carona, já peguei a soledadra Eu na hora a noite inteira, bebo, bebo sem parar Eu gosto de rebarigar Já peguei carona, já peguei a soledadra Eu na hora a noite inteira, bebo, bebo sem parar Eu gosto de dançar porró, gosto de rebarrigar Eu já briguei, carona, já senti a zona da manhã Eu namoro a noite de feira, eu venho pro bebo sem parar Eu gosto de dançar porró, gosto de rebarrigar Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando no chifre dele Show! Não se perdoe não! Fique tranquilo, apenas escute Cheado da chineira! Bora, 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 bora Pode se bater! Show! Quando sai de casa não consegue mais pensar Preocupado na caia que vai levar Deixou o vizinho e olha numa mulher dele Mas aconteceu Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando no chifre dele Obrigado! Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando no chifre dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Alô, pico! Dá-lhe cachaça nele, ele tá melado Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Só volto na segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja de garona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Minha carona é aquela do piu-piu Minha carona é aquela do piu-piu Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró E pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Só volto na segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona Eu vou pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Eu quero ir pro forró O melhor do Brasil Minha carona é o forró Olha pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Só volto na segunda-feira Eu quero ir pro forró E pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Só volto na segunda-feira Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona Eu vou pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona O meu forró O melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Olha a venenosa Minha carona é É coisa boa lá Cia do Naciela Fica nação da macumba Chega mais Amazôipo Venenosa é Erva venenosa é É pior do que cabra Que as cabelas é venenoso É, 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 é Parece uma rosa De longe é famosa Toda recalcada Alegria Alô, que ela é religiosa Venenosa é Erva venenosa é É pior do que cabra Que as cabelas é venenoso É, 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 é Se longe não é feia Tem voz de uma sereia É, 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 é Cuidado não há toque Ela é mãe Pode até te dar um chão Venenosa é Erva venenosa é É, 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 é É pior do que cabra Que as cabelas Se é veneno É, 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 é Se porta uma boca Acha que me dá conta Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade E esse é o ideal Como o condonado É grito é barfado É viciosa Deus do céu Como a ela é margosa Venenosa é É, 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 é É pior do que cabra Que as cabelas é veneno Eu vou botar um puteiro Eu vou botar um puteiro Só entre a mulher bonita É homem que tem dinheiro Senhora, ela Eu vou botar um puteiro Só entre a mulher bonita Homem que tem dinheiro Só entrar mulher bonita e homem que tem dinheiro Tem mulher de todo jeito, tem mulher pra todo gosto Quem manda dela é você, dependendo do seu gosto Mulher de cem reais, até de um milhão Mas aqui no meu puteiro não existe promoção Eu vou apontar o puteiro Só entrar mulher bonita e homem que tem dinheiro Eu vou apontar o puteiro Só entrar mulher bonita e homem que tem dinheiro E tem mulher da perna grossa de dois metros de altura Tem mulher pequenininha da bunda de tanazura Gostosa, cheirosinha, maneira de amar Tem que ter seu contra-cheque pra poder se apaixonar Eu vou apontar o puteiro Um puteiro Só entrar mulher bonita e mão com dinheiro Só entrar mulher bonita e homem que tem dinheiro Eu vou apontar o puteiro Um puteiro, um puteiro Entrar mulher bonita e homem que tem dinheiro Mais um sucesso que aqui a galera gosta É mais uma dele Jonas Alves, papai O homem tá estourado Total E a galera é de Lufaco Alô Jonas Alves, meu patrão Vamos junto e misturar Sou forrozeiro, sou safado, sou cachorro Sou bonito, sou negoso A minha mulher não quer É assim, é assim que sou Eu sempre sou do cabarelo É assim, é assim que sou Eu sempre sou do cabarelo Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher No meu forró Só tem filé Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher No meu forró Só tem filé Passa a noite na menina Eu sei ter sono Mas eu nunca me apaixono Pois eu não vou pra casar Lá no meu forró Eu tenho vez Agarro uma, duas, três e vou papar Lá no meu forró Eu tenho vez Agarro uma, duas, três e vou papar Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher No meu forró Só tem filé Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Chote e coladinha com o Gersena Gordião É mais uma do Jonas Alves Sucesso da Rabo de Vaga Daqui a pouquinho aqui no palco Alô, Chiquinho, papai Daqui a pouquinho também tem Feras do Forró Feras do Forró e Rabo de Vaga Daqui a pouquinho Aqui no Forrazão do Asa Pra chegar É o melhor Eu quero ver você dançar Do shot com o latinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Chote, 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 chote Chote com o latinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Quero ver você dançar Do shot com o latinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Chote, 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 chote coladinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Quando eu trago essa cintura de pilão Se tu usa a bomba contra o produto do meu coração Batendo forte pelo teu carinho Ai papá! Chote, chote, chote Chote coladinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Chote, chote, chote Chote coladinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Eu quero ver você dançando Chote coladinho Pra se acostumar E nunca mais dançar sozinho Chote, chote, chote Chote coladinho Pra se acostumar Mais lobos apaixonados, Jessé Jessé, olha só o corneão Lídeo, pés Bora, bora, bora E olha só Que o brilho dos teus olhos me ilumina tudo Me falas Me pergunta bem baixinho se te quero toda Pergunta, pergunta e me responde então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Forrar de uma rosa como um forte brilha E o sol Eu te direi, mas a minha voz Tempo dessa noite, dessa nossa não demora passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Eu te direi, mas a minha voz Tempo dessa noite, dessa nossa não demora passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Sucesso pra você Tchau, tchau, tchau E é só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não tem mais tempo 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 Tudo o que quer Não tem mais tempo É desculpa É pesado Não há paixão da estela Tudo o que quer Mil e reais Expectativas Desleais Gloriou! Fale 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 Dessa pessoa que o aconselha ao desencontro Veja para esse ponto que há tantas pessoas especiais Tudo que quer cuidar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim irreais Espectativas, desreais Voler, voler, voler Junai Voler, voler Junai E o senhor Levante o litro aí, o que é? Quem gosta de mulher Os motelados Levante o litro aí Se tem cabra safado Quem gosta de mulher E vão, vão E o metelar Cheado da chinela É coisa boa Cheado da chinela Se tem cabra safado Que gosta de mulher Os motelados Levante o litro aí Se tem cabra safado Que gosta de mulher Os motelados E assim Eta, tá, eta, eta Coisa correta Bom pra se dançar Venha Que nossa dança Tá tudo liberado É pra beber Se brilhagar Paru, 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 para Bota pra ralar Paru, 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 paru Que gosta de mulher Os batalhados Se diga o meu sapato Que gosta de mulher Meus petais Luciano e Bobô Ciago da Chinela Corrazão do asa Vem pra cá, vem pra cá Ciago da Chinela Ô, petalha da Zima Romênia da Brasília Pega um chulito aí Se diga o meu sapato Que gosta de mulher Posca dela, tu Pega um chulito aí Se diga o meu sapato Que gosta de mulher Posca dela, tu Eita, eita, eita Coisa correta, bom Se dançar Vem, ó E nossa dança Tá tudo liberado É pra beber Se me agar Eita, 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 eita Coisa correta, bom pra se dançar Vem, ó E nossa dança Tá tudo liberado É pra beber Se me agar Barum, 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 para, bota pra ralar Barum, 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 para, sem fria que arra Fica parado, faz um 4, 4, mais um aí Fica parado, faz um 4, eu quero me divertir Fica parado, faz um 4, 4, mais um aí Fica parado, faz um 4, eu quero me divertir Tiago, levanta o quê? Quem gosta de mulher, vou se botar lá do rio Levante o litro aí Se tem cabra safado, quem gosta de mulher, vou se botar lá do rio Levante o litro aí Se tem cabra safado, vim de mulher e pôr Espante o litro Se tem cabra safado, quem gosta de mulher e pôr Já saiu da cor, senhor? Se a senhora está pra você Direto com a razão do azar Vem pra cá, vem pra cá Alô, Rio Alô, Pereira Alô, Fábio Dóito Bora, 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 bora Jelica Moral Vida Fera tem chás com pimenta Lá no Shopping Milênio Café Cancun Café Cancun Alô, Paulo Moura Amazon Pimbo Pimbo Mágica Daqui a pouquinho tem feras do forró aí Chiado da Chinela Chiado da Chinela O povoazão máximo que bate no Brasil Você vai em casa, você vai na praia Você vai na laje Qualquer coisa essa cidade revira no zói Não tem essa tempo, vem pra cá Falação do azar Chiado da Chinela Eita, Jessé Coisa boa, meu patrão Puxa, Jessé, filhada Puxa, Jessé Bora, 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 bora Nasa, bumba, nasa, bula Passaram o da macumba Bola no lixo, inguera Forração do azar A cada sexta-feira que passa fica melhor É moral, bala, pereira, bala, Flávio doido Bora, Jessé, bora Ao vivo pela Amazônia FMC de um gringo assim Veste a da Chinela Direto do Forração do azar Aqui na estrada bolonega Vem pra cá Ainda hoje tem pratos do forró Alô, meu patrão Maurinho Com o rei do queijo Alô, meu patrão Fábio No Rio Daqui a pouquinho tem de jeito Lá e lá nos intervalos Tem férias do forró Tem da bolivaga A festa apenas começando Aurinho William Fábio O rei das raparinhas Alô, meu patrão Ademir do Vale Patrocinador oficial aqui do Paz Obrigado pela presença Ademir do Vale Canto a letra sim Demorar Rabo de Vaga Alô, Leia Jornal da Fácila Mamão, mamão Se a puta Se nada Forração do azar E morar, papai Transcrição, transcrição, vivo Vem comigo assim com o Amazônia da Fé Melhor E o Jornal da Fácila Que agradeço Vem, 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 vem Vem, meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem, meu moranguinho Te pego de gente Te eixo de tesão Te eixo de tesão Me eixo, maluca Largo, solte É o meu da fruta Me mata de amor Evando e quebrando tudo Me pega no colo Me olha nos olhos Me beija que é amor Me beija que é amor Na sua boca eu viro fruta Chupa quente Uva, chupa, chupa Chupa quente Na sua boca eu viro, viro, viro fruta Chupa quente Uva, chupa, chupa Chupa quente Uva, chupa, chupa Chupa quente Já chupou? Vem sentar Já que você me provocou Agora Experimenta Senta que é de menta Senta que é de É tchaca, tchaca Vu, vu, vu Será que Será que você aguenta, papai? Será? Então senta Senta que é de menta Meta, meu show Uva, uva Vamos fazer comigo, Arlen Tá chegado, tá chegado Presente de Jonas Alves O homem que faz mais Confusando que eu Alô, demir do vale, papai Daqui a pouquinho tem Rrrrrr Rrrr Rrrr Bora, 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 bora Hoje eu vou fazer O BIIIMBRO Funk, forró e pagode Lá dentro do meu apel Só eu e você, vai ter bebê, bebê Hoje a minha cama é o paredão Sem anjos, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Eu vou botar, é pra... Ah, tá ouvido, tá ouvido, não, mas não pode Já tinha outro jogo, bateado Eu não quero mais Só pra eliminar Não me satisfaz Chupei, sua onda, gostei Só que não rolou, rolou não E eu na verdade fiquei Rofou, sem fazer Já que você me provocou Agora, espelha Cê tá quieta Cê tá quieta Cê tá quieta É chaca, chaca, fucurru Será que você Cê tá quieta Dá o lá maior, 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 dá o lá Bater em minha porta Está É sempre assim quem ri por último Rir melhor Está A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Eu hei de ver você chorando Sem saber o que fazer Só por ter me viu passando Com outro alguém sem ser você Tudo isso Pra quem não tava ligando Era um chupeto É a gente perceber Eu até fiquei pensando Do que é que eu vou dizer pra você Está Eu hei de ver você bater em minha porta Está É sempre assim quem ri por último Rir melhor Está A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Talvez Em uma delas você vai me encontrar Eu hei de ver você chorando Se perceber Eu até fiquei pensando Do que é que eu vou dizer pra você Está Está Eu hei de ver você bater em minha porta Está É sempre assim quem ri por último Rir melhor Está A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Talvez É melhor do que eu vou dizer para você É melhor que o seu Sanfoneira é muito melhor Cuxilá 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 Puxilar, puxilar, é proibido Puxilar, puxilar, é proibido Puxilar, puxilar, é proibido Puxilar, 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 puxilar Onde é você? Alô, meu parceiro Arley! Obrigado pela presença, meu irmão Alô, qual é o celular? Cláudio, celular! Alô, vim, chato da compensa Um abraço pro irmão Alô, com o Duca Na batida do sapo, pra não passar do pole E a bunda chinana numa sala de reboco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E quando for, vem pra não passar do pole Eu danço, vou dizer, não me sofrer pra ela é só Me pique na terra que eu estou me consolando E nosso amor faz que torna mais coisa pra melhor Na batida do sapo, manda uma lança do pole Olha o Arley numa sala de reboco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Na batida do sapo, manda uma lança do pole E algo da chinara numa sala de reboco Todo tempo, quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Tá pensando que é mole, filho do amor Tá no sabo, menés Sim, mocha Tá no meu pé, ele sai Deixa eu ficar meu coração Mas que saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé, ele sai Deixa eu ficar meu coração Mas que saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão Não me enroçava, não me enroçava Mas lá o que eu vi Mas eu não errei assim É tudo que eu queria Assim, dançava quase tudo que eu vi Então, nosso toque Todo chato é noite inteira O chato é bom Pra se dançar A gente pega e não acabou que eu separar Um braço lá E outro cá Enquanto o fórum tá vivendo Reclamando A ação, reclamando Que é pra se parar Eu tô bebendo pra cá Quero uma bebida agora Me faça caridade Eu não quero ir embora Quero uma bebida E você fica gelada Me faça caridade Me faça caridade Me faça caridade Me faça caridade Eu tô morrendo de vontade Me faça caridade